Oi gente, hoje eu vim aqui pra poder fazer mais um vídeo da série Cantando Demi Lovato pra vocês. Então gente, nesse Cantando Demi Lovato de hoje, não vai ter um CD específico. Eu misturei músicas antigas, músicas mais ou menos recentes, então eu fiz um mix de 8 músicas da Demi, que eu gosto bastante também, e eu espero que vocês gostem. Se minha voz falhar, gente, é porque eu ainda estou esfriada, mas eu sou uma pessoa que não se cuida, então eu vim cantar, forçar minha garganta, assim mesmo. E se você também for fã da Selena ou quiser ver minha cara em outro vídeo, eu também gravei um vídeo de Cantando Selena Gomes para vocês, então vai estar 15 minutos que a gente está passando e aqui na descrição, então você vai lá também dar uma olhada pra Selena não ficar bem feliz. Então, se você tiver a fim de saber quais foram as 8 músicas que eu separei pra cantar a Demi hoje aqui neste vídeo, continue assistindo esse vídeo e vamos que vamos! Olha que bonito, gente! Ih, começou, gente! Essa é do flashback. Olha o sentimental. Essa é do sentimento, gente. Tô tocando a besta aqui, nossa! Agora! O que? Tô tocando a besta aqui. É do celular. Eu vou me lembrar de mim. Esse é meu love. Há um garoto que perdeu seu caminho, procurando alguém para jogar. Há uma garota que perdeu na janela, com tears quebrou sua face. Nós só perdemos crianças, tentando encontrar um amigo, tentando encontrar um caminho de volta. Agora, outra nota. Nós não sabemos onde ir, então eu só vou ficar perdido novamente. Música Falsete legal! Faltou um teclado que vai me cantar, um teclado piano, sei lá o que é isso que toca aí. Cheio de falsete. Falsete legal! 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 Nem eu We're living a lie, living a lie There's need to change, need to change We have the time, we have the time And it's two the same We can't stop the war But there's so much more that we could do You can't stop this girl In love with you You said nobody has to know Give it time to grow and take it slow But I'll stop the war And finally let us be alone Let us be alone Samara saindo do poço Cause I don't wanna fall in love If I ever did that I think I have a heart attack Never put my love out on the line Never say yes to the right guy Never had a trouble getting what I want But when it comes to you I'm never good enough When I don't care I can play like a kindle Won't watch my hair And make a bounce like a basketball But you make me wanna act like a girl Paint my news and wear high heels Yes you make me so nervous and I just can't You make me so nervous and you make me so nervous and I don't want to fall in love If I ever did that I think I have a heart attack I think I have a heart attack I think I have a heart attack Gente não tem como gente Não tem como eu tô doente Se eu não tivesse doente Se eu não tivesse ação Eu dava aquele berro Só que eu tô usando meu computador aqui embaixo Não tem como gente Vai estragar o playback da música Olha que bonito Chega, chega Caraca gente essa daqui é a música Vamos que vamos Caraca essa é a das minha Mas olha o espacinho Agora, agora, agora I can make the rain stop If I wanna Just by my attitude I can take my laptop Recorder, smash up And change your point view Agora I just entered this brand new world And I'm so open hearted I know I've got a long way to go But I'm I just get it started I'm moving my head And I know it I know it I'm doing my best To show it To show it Whatever it takes to be What I was meant to be I'm gonna try Cause I'm living the dream And I know it I know it I'm trying my best Not to blow it To blow it And I know everything Will be fine With me Myself And time Oh, pela dona Time 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 E pra fechar com chave de ouro Uma flashbackzão I am Comfortant But I still Have my moments Baby That's just me I'm not A supermodel I still Eat McDonald's Baby Baby That's just me Well, some may say I need to be afraid Of losing everything Because of where I Had my study Where I made my name Well, everything's the same In the La La Land machine Now Who said I can't wear my covers With my dress Well, baby That's just me Oh, it's high note Who said I can't be single I have to You wanna make you Baby That's not me No, no What some may say I need to be afraid Of losing everything Because of where I Had my study Where I made my name Well, everything's the same In the La La Land Tell me Do you feel the way I feel I'm gonna do high note Cause nothing else is real In the La La Land To be Hell I'm gonna do high note I'm gonna do high note I'm gonna do high note Chape, chape de ouro Turururu I want to see my thing Look at my guitar I love it Now it's going Now it's going Some may say I need to be afraid Of losing everything Because of where I Had my study Where I made my name Well, everything's the same In the La La Land Well, I'm not gonna change In the La La Land No, I'll stay the same In the La La Land What a me Me segura aqui, gente Me segura aqui Caraca, eu mereço lógica Me segura aqui Me segura aqui I won't change anything in my life I won't change anything in my life I'm staying myself tonight I'm staying myself tonight Gente, eu tô até horror Eu tô assim, ó Tô tonta, assim, ó Gente, eu tô tonta E eu faço? Eu faço, gente Então, gente Esse foi mais um Cantando Demi Lovato Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aqui embaixo O seu like E não esquece também De comentar Qual música você mais gostou Se você não conhecia Alguma música Que conheceu aqui agora E gostou Qual foi a que você Mais gostou de novo Enfim, gente Vão também assistir O cantão do Selena Que tá aqui nos cards Pra você também Deixar a Selena Bem feliz, meu povo Então é isso, meu povo Um beijo no coração De todos vocês E até o próximo Fígio Tchau